Oi gente, como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje eu quero atender alguns seguidores que têm me deixado aí esta pergunta. Ô Lu, até quando eu devo deixar no método de hidratação contínua? Quando eu devo tirar do método de hidratação contínua? Então hoje nós vamos tirar e eu vou falar tudinho para vocês nesse vídeo, quando eu tiro, como eu tiro, de que forma eu tiro, para ela não sentir nada. Mas você está passando aí no canal pela primeira vez, já gostou do conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever, porque aqui sempre eu vou deixar uma dica para você. Pessoal, já peço like para esse vídeo. Então veja bem, gente, essa planta aqui, ó, eu trouxe de Goiânia em fevereiro. Então ela está desde fevereiro no método de hidratação. Qualquer recipiente que você conseguir deixar aqui com água baixo e ela só recebendo a umidade de baixo, é um método de hidratação. Você está dando, né, o método que você favorece bastante, né, o enraizamento dela. Olha aqui o caule dessa princesa como está. Olha essas raízes. Presta atenção nessas raízes. Olha aqui até onde que foi tirado o substrato. Aqui vocês estão vendo. Esse vazinho, eu nem deu tempo de eu fazer os furos que eu faço no método de hidratação. Para quem me segue já sabe, né, que eu furo o vazinho, deixo a metade do substrato para preservar as raízes de baixo. Esse aqui não deu tempo, gente, de eu fazer. E acabou ficando e ela está linda do mesmo jeito. Veja bem, eu quero que vocês vejam este enraizamento aí. Olha que perfeito. Então, gente, eu quero dizer para vocês que agora chegou o momento ideal para eu tirar essa princesa daqui. Por quê? Olha esse enraizamento. Eu sempre vou esperar. Ela está muito bem enraizada, tá? Ela está cheia de raiz bifurcando aqui, ó. Vou esperar ter muitas raízes. Vou esperar ter folhinhas novas. Essas duas folhas da frente já emitiu aqui comigo, tá? Ela só veio com folha de baixo, tá? E agora, ela precisa ir para um replante. Ela está ficando muito grande, muito gigante e eu quero dar uma casinha nova para ela. E eu vou fazer um método aqui. Quem acompanhou os vídeos anteriores já viu como que eu faço para retirar ela daqui sem danificar nenhuma raizinha sequer. Veja bem como que foi feito o recorte do vaso. Agora, eu só vou despejar aqui. Com o auxílio de um palito, eu vou removendo esse substrato, tá? Lu, mas por que que o seu substrato não mofa, né? E tal. Gente, quando eu levo para um método de hidratação, é feito a asepsia com água oxigenada, gente. Isso é bem importante. Para você que tem dificuldade, acompanha meus vídeos aí, gente. Eu tenho deixado bastante dica para você que não está conseguindo cultivar asfalto nu, mas ela tem um plugue e você conseguiu manter ela todos esses meses com plugue. Sim, gente. No método de hidratação, pode deixar tranquilamente. Não vai ter problema algum, tá? Agora eu vou remover esse plugue com palitinho mesmo. Olha, o substrato sai facilmente nesse método porque não recebe rega, tá, gente? É somente a umidade ambiente e borrifando as folhas. Eu vou deixar o vídeo para você que não viu o método de hidratação, tá? Vou deixar na tela final para você como esse método é feito, certo? Agora você dá uma olhadinha como que está as raízes. Pode tirar algumas raizinhas secas. Agora você pode fazer uma limpezinha, tá? Mas é bem poucas as raízes que vão estar secas. Geralmente as que já estavam mesmo. Olha, você aperta. A que estiver durinha, você não tira, gente. Você só tira essas que estão murchas, ó. Bem murchinhas mesmo, tá? Essas que ficam no centro do vaso aqui, ó. Elas estão amareladinhas porque não recebeu luz, tá? Aqui é um descarte natural. Hoje eu escolhi esse cestinho para colocar essa princesa que eu sei que ela está ficando grande já. Então vamos preparar ela para nós levar para esse replante. Eu vou... Ela está com duas hastes florais e eu vou cortar aqui numa parte. Eu vou mostrar para vocês onde eu vou cortar para ela bifurcar essas florações. Olha, vocês vão observar aqui onde iniciou o primeiro botão de floração, tá? Onde iniciou o primeiro botão é onde que eu vou cortar, tá, gente? As duas hastes no início da floração aqui, ó. Olha, aqui tem um nózinho. Aqui iniciou o primeiro botão. Eu vou cortar aqui, tá? Porque aqui ela vai bifurcar para mim florações. Essa aqui, gente, é uma mágica arte de duas cores. Lindíssima! Se eu encontrar a foto da floração dela, eu vou deixar aí para vocês, tá? Então eu vou iniciar colocando umas bolinhas de osmocote aqui dentro. Vou colocar algumas bolinhas. Vocês vão me perguntar que osmocote que eu uso. Osmocote que eu uso é o 15912, tá? Eu sempre uso mais nos reservatórios. E agora eu vou fazer uma generosa camada de isopor, gente, aqui, ó. Agora eu vou dar um apoio para essa fal. Eu vou dar um apoio nela nesse caquinho de tijolo aqui, tá? Vou amarrar ela aqui. E a gente, ó, sempre eu gosto de dar uma firmezinha antes de levar ali, né, para o replante. Sempre vocês me perguntam a posição da falha nopes a plantar, né? Gente, a folhinha dela já é um indicativo, tá vendo? Ela não tá caindo. Então vamos colocar assim, ó. Sempre na hora de amarrar, gente, procure amarrar nessa última parte do caule aqui, ó. Procure amarrar aqui. Olha, gente, tá bem firminha. Olha a quantidade de raízes com coifas ativas. Olha essas raízes aqui, eu quero mostrar para vocês. Olha quanta raiz com coifa ativa. Dá uma olhada nisso. Gente, esse método, eu vou falar para vocês, viu? É show. Vou colocar entre os penduradores. Encostar no cestinho para ter mais espaço para essas folhas caírem. Ó, gente, eu vou encostar aqui para dar mais espaço para essas folhas caírem, tá certo? Vou terminar de colocar um pouquinho mais de isopor aqui, ó. E vou finalizar com cacos de tijolo, tá, gente? Caco de tijolo é um substrato bem fresquinho, né? E elas adoram. Olha, agora eu vou colocar uns caquinhos de tijolo aqui por cima, tá? Somente para dar um peso para esse isopor. Eu tenho orquídeas cultivadas somente no isopor, tá, gente? O isopor, ele permite, né, uma aeração entre as raízes, tá? Elas percorrem o isopor de forma, assim, surpreendente. Elas amam o isopor. Daí, uma pessoa me perguntou, no onde você compra o isopor? Gente, você não precisa comprar o isopor. Você vai para a porta de lojas. Ontem mesmo, eu peguei um saco de isopor na porta de uma loja, tá? Eles deixam bastante, né, que eles tiram de eletrodoméstico. Ô, Lu, mas precisa lavar esse isopor, precisa tratar. Não, gente, do jeito que eu pego, eu coloco. Eu não tenho muita frescura, não, tá? Olha aí, gente, mas é por cima mesmo. Nunca se esqueçam, gente, de deixar o caulezinho, assim, bem livrezinho, tá? Para vocês terem bastante sucesso no cultivo de vocês. Eu vou jogar aqui um pouquinho de casca de arroz carbonizada aqui, tá? Mas não é para sufocar o risoma. Eu vou liberar, eu vou jogar e vou liberar, tá? Olha, agora eu vou liberar o risoma, tá? Olha, ficou assim a casca de arroz. É para inibir um pouquinho lesma, caracóis, tá? Agora, na borda desse cestinho, gente, eu vou cercar de esfagno, tá? Porque agora, aqui na minha cidade, entrou o período, né? Muito quente, muito sol. Gente do céu, eu tenho que regar minhas falhanópolis todo santo dia. Eu penso que está tudo bem com elas. Eu vou lá, está esturricado, gente. Então, assim, a rega é observação, tá, gente? Vocês observem, né? O clima de vocês. Clima úmido, frio. Claro que vocês não vão ficar regando, regando, regando. Aqui é porque é rondônia, é muito quente, muito calor, sempre muito quente, tá, gente? Olha aí, gente, o esfagno está longe do caule, vocês estão vendo. O bom uso do esfagno dá muito certo. Mas se vocês usar o esfagno de forma errada, gente, vocês vão acabar matando, sim, por podridão as falhanópolis de vocês, tá? Bastante atenção nesse requisito, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês algumas falhanópolis que eu mantive no método de hidratação, como elas estão. Sempre eu recebo essa pergunta, Lu, mas pode manter? Pode manter, sim, gente. Não tem problema, pode manter, sim, no método de hidratação. Essa aqui, gente, é uma que eu mantive no método de hidratação. Olha essas raízes, que show, gente. Que show, que show, que show. Eu morro de dó de tirar ela daqui, gente. Não tirei ainda, porque eu não tive coragem, porque ela tá linda demais, gente. Essa aqui é outra que eu mantive no método de hidratação. Nosso bebezinho tá aqui, começando a enraizar. Esse bebezinho deu um pouquinho de trabalho, gente, pra enraizar. Mas tá começando, graças a Deus. Olha que princesa mais linda. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha o caulezinho dela, que gracinha, gente. Não tem erro, gente. Não tem erro. Essa aqui também eu mantive no método de hidratação. Essa planta aqui foi a Ruth que me deu. É uma Phalaenopsis alba, lindíssima, muito linda. Nossa, apaixonada nessa princesa. E olha esse enraizamento, gente. Olha. Só fazendo pra você ver o resultado desse método, viu, gente? E aí, como que tá a sua situação em relação ao cultivo das Phalaenopsis? Você também tem dificuldade ao replantar? Ou é aquela pessoa que replanta e tá tudo bem, elas ficam lindas e maravilhosas? Se você tem problemas com as suas Phalaenopsis, eu vou deixar esse vídeo aí pra você, que é o método de hidratação. Você vai ver que fantástico. Essa planta já está desde fevereiro e vocês estão vendo que ela está muito bem, com raízes maravilhosas. Não aconteceu nada de errado com ela. Muito obrigada a você que esteve comigo até aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.